Até parece, Eduardo. Mas foi flechada. Agora, a que eu gosto me despreza. Maricruz Olivares. Não, não falo dela. Claro que fala dela, mesmo que seja inconscientemente. Ah, para de palhaçada. Seu subconsciente procura ardorosamente a Maricruz em todas as mulheres. Por isso persegue a do Cassino, porque é parecida. A Maricruz não vai sair da sua cabeça até que... Até que encontre ela de novo e veja por si mesmo que ela não te pertence. É, nisso você tem toda razão. Mas sabe de uma coisa, Eduardo? Me sinto responsável pelo que possa ter acontecido a Maricruz. Às vezes a imagino pobre passando por privações. Servindo de casa em casa, suportando humilhações. Não gosto que maltratem meus filhos. Muito menos que uma estranha faça isso. Ai! E tudo por minha culpa. Eu já te disse, Otávio. Cada um tem seu destino marcado e não pode mudá-lo. A Maricruz tinha que te conhecer. Tinha que se apaixonar por você. Tinha que ficar sozinha na vida. Passar pelo que tem passado. Assim estava escrito. Não terei paz nem sossego até encontrar a Maricruz. E tentar reparar um pouco todo o mal que fiz. Tinha que ficar sozinha na vida. 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 Obrigado.